Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui minha buildzinha que eu uso no Baruk, é quase a mesma build que eu tô usando, gente, no Baruk normal, tá? Aí eu fiz aqui uma adaptaçãozinha pra fazer com o nosso Baruk Prime, show! Bom, eu fiz uma mudança aqui, tá? Antes de mais nada, eu tirei a habilidade 1 do Baruk, tá? E coloquei aqui do Gloom, o bicho fica bem lento e além de tudo, você vai tá recebendo vida, né? Quando você matar os inimigos com a meleezinha, show! E também protege o seu Cavate, que eu uso muito Cavate pra ajudar no farm, tá? E aqui, basicamente, o Loom aqui, tá? Gera uma onda calmante que desacelera os inimigos Na verdade, ali, gente, com o Gloom fica tão fácil, entendeu? Parece que você vai usar o 2 e o 3, mas vai estacar o 4, tá? Basicamente vai ser assim, entro na missão, aperto o 1, certo? Tô com o Gloom ali, aí vou lá matar os inimigos, aperto o 2, uso o 3, encheu lá, estacou Tu vai usar o 4 e depois vai usar só o Vendaval Nome esquisito, né? Vou usar isso aqui pra matar os inimigos, show! O que tem aqui, gente? Vou mostrar rapidinho aqui a build do nosso Cavate, né? O Smita Eu uso... Pra missãozinha de 1 hora, gente, tá? 1, 2 horas Eu prefiro fazer ele pra poder tá farmando os itens, tá? Que, assim, quando ele dá uma meada legal, você vem o dobro Aí você pode vir muito mais excesso de aço e itens, show! E essa aqui é a buildzinha que eu uso no Cavate Smita Também temos aqui, ó Eu tô usando aqui uma Venka Prime, tá? Eu deixei ela com o Tóxico, gente Pra poder, se por acaso, né? Entra lá um acorde que tira toda essa energia E a gente vai ter que dar a porrada nele, tá? Aí o que eu faço? Eu vou usar o Rony Guard, tá? E vou sapecar ele com o Tóxico Isso aí mata rapidinho ele, tá? Dá até pra trocar, tá, gente? Uma outra coisinha aqui, tá? Mas também, gente, ó Tô usando o combo, tô vendo o Gladiator, ó Presta atenção, ó Gladiator, Gladiator, certo? E aqui no nosso personagem também, ó Do Baruki Tô usando o Gladiator, tá? Então esse aqui, bicho Fica com o combo forte, tá? Com referência, gente Você pode fazer duas alteraçãozinhas aqui na build, tá? Você pode também estar usando esse mod aqui, ó Tá? O Brief Que vai conjurar É, ó lá A conjurar habilidades Converterá 150% de energia E gás sem escudos Mas com o Gloom ativo, gente Não vai ter tanta dificuldade De você estar apanhando ali, tá? Se quiser usar também Aí também se quiser usar o Adaptation Também é uma boa também aqui, tá? Deixa eu pôr aqui Adaptation Cadê o Adaptation? Deixa eu pôr aqui Você, Adaptation Tá vendo aqui, ó? Tem essa alteraçãozinha Pode usar o Rolling Guard Adaptation Certo? Aqui, gente O Rolling Guard O Adaptation Se você quer ficar uma horinha Beleza Se você quiser ficar mais tempo Mais se precaver em alguns danos Use o Rolling Guard Que vai chegar uma hora Que o Acólito vai Chega um Acólito Que ele tira toda essa energia E aí você usa o Rolling Guard Dá uma Aperta o Shift, entendeu? Você dá um rolamento Você fica aqui, ó Invulnerável, ó lá A sua esquivar Torna-se invulnerável Durante 3 segundos E removerá todos os efeitos de status Tá? E aqui, se quiser também, ó Use o Brief Ou Eu vou deixar o Brief Pra vocês verem Mas Confesso que foi o mais forte Aqui, assim, ó Tá com o Steel Charge Aqui, ó Tá? Como eu uso a Melizinha O Steel Charge A gente vai bater rapidinho O Acólito, tá? Ó Eu vou fazer Sense aqui, ó Pra vocês verem, tá? Só com o Steel Charge Mas aí fica a seu critério Bom, aí coloquei o que aqui, gente? Os Stream Lines, né? Pra poder Ter um pouco mais de eficiência Aqui na build O Blind Rage, tá vendo? Aqui vai entrar força Mas atira eficiência Aqui dá uma Uma arrumadinha aqui, né? Flow de energia Esse modo mais importante Da build, tá? Também, ó O Reactive Storm A aplicação do Serenestorming Que é a nossa ult, beleza? Vendaval Desert Que é o nome esquisito Receberá 250% de chance de status Ao seu dano E será alternado Conforme a fraqueza do inimigo Isso é legal Meu, isso aqui é o mod Tá? Aqui o Negeist Coloquei aqui também E aqui o Fúria Você tem o Fúria E tem outro mod Que aumenta a velocidade de ataque Mas o Fúria, rapaz É legal Que, ó No acento crítico 60% de chance De mais 180% de dano Na arma corpo a corpo Legal, né? Fica forte, hein? Hum E mais isso aqui junto? Rapaz, deixa o coletor vim aqui Vai tomar só uma piaba Show E aqui, ó No ventaval, né? Que é a arma exaltada dele Joguei o que aqui, gente? Um gladiatorzinho, né? E aqui O bom desse gladiator Que interessante, gente Quer ver, ó Ele te dá velocidade de ataque Mais chance de crítica Aqui o Bezek, né? Aí coloquei o que, ó? Aqui eu coloquei, gente, ó Um mod Umbra Gastei cinco formas, hein? Mas coloquei uma forma Umbra E coloquei os dois mod Umbra Tá vendo? Aqui, ó E eu joguei aqui com corrosivo Tá vendo? Se você quiser fazer com gelo Né? Vai dar aqui o nosso Viral Deixa eu achar aqui Também dá pra você fazer Essa alteraçãozinha aqui Quer ver, ó Deixa eu ver Aqui, ó Gelo Beleza? Vou tirar o elétrico Vamos ter aqui um viralzinho, tá? E também, se quiser Deixar só tóxico Também fica bom Se você quer ver Isso aqui, ó Ah, eu quero matar rápido Esse cara também, ó Vem aqui, ó Vamos deixar Eu quero fazer lá Em Void, né? Lá em Annie, ó Posso pôr isso aqui também, ó Fica legal, rapaz Tá vendo? Tóxico fica bom, hein? Esse aqui também fica legal, hein, rapaz Dá pra brincar aqui na Vild, viu? Show E aí o Organ Shatter, né? Pra poder dar um crítico E, rapaz Seja feliz Tá, mas vou deixar aqui com... Não posso deixar aqui, meu Mas não, não Nem todo mundo tem, né? Vou deixar aqui um... É elétrico mesmo, ó Pra dar o corrosivo Show? Dá pra brincar Então o Build tá bem versátil, tá, gente? Por mais que eu coloquei aqui, ó No Baruch Uma forminha, tá vendo? Aqui, ó Dá pra você trocar aqui pro Brief Pode pôr um Daptation aqui se quiser também, entendeu? Pra ficar mais de boa E aí, vai, rapaz Seja feliz Show? E tô usando uma Venka Prime também, tá, gente? Mas, com relação, assim Se eu pegar o Acuólito E o legal vai pra 3x, né? E aí já que eu joguei os Gadito aqui, ó E o legal que essa Build aqui, gente Rapaz Você vai ver que eu vou bater um dano vermelho aí Brabo Show? Deixa eu deixar aqui o Brief, vai Pra não ficar com um dano tão forte, assim Vou depor o Briefzinho aqui, ó Basicamente, não sei se vai precisar, mas Vou usar o Jade, vai Eu vou usar a missãozinha Vocês vão ver o que eu vou fazer Ah, antes de mais nada Quero mandar um abraço aqui Tem que fazer cola, rapaz Depois de 100 anos, você esquece Quero mandar um abraço, né Pro nosso amigo Unkai Abração, um salve, né Pro Unkai O João Melio também, tá E nosso amigo Dragon Jeff Que faz conteúdo pro YouTube A gente jogou uma partidinha junta aí Aleatória Cai com ele lá, falou? Um abração aí pra todo mundo aí Um salve aí E vamos continuar aqui com a nossa Buildzinha do Baruki Rapaz, vamos fazer aqui no Aço Modo Solo Legal que no Solo Você pode pausar o jogo Vamos aqui Vamos em Yane Em Yane, tá Eu tenho uma build, gente Do Baruki Com o Valkyrie Dá pra brincar pra caramba, né Ah, o nosso amigo Nosso amigo também O nosso amigo Johnny Johnny É, rapaz Johnny fez uma buildzinha legal Ele usou Em vez do Gloom Ele usou O mod do Necro Necro, tira madura É show aqui também, viu, gente É Baba Vamos lá Ó, aqui é o seguinte, gente Ó Vou colocar uma energia Pra vocês verem aqui, tá E vou ficar invisível aqui, ó Por causa da minha Parazum, tá Mas vou esperar acabar a visibilidade Pra vocês verem aqui, ó Deixa eu bater Ó Tem bicho aqui, né Vou usar o Gloom Deixa eu ficar visível aqui de novo Ó, usei o Gloom Brown, tá vendo, ó Agora aperto o 2 Aperto o 3 E vou Sacar esses bichos aqui Minha ventinha Vou destacar o X daqui Aperto o que eu falei Pra deixar muito alcance, ó Porque ele vai ficando muito lento Esse bicho, né Miau, miau Vem, miau Venha Né E com isso O bom do Do nosso Do nosso Gloom Que o bicho Eles não dão um tiro tão fácil No Kabat Smith, né Oito X Matou o bicho aqui, né Olha lá Olha só Olha só Já tá nos vermelhão aí, né Beleza 3x Aperta a Ux agora O 2x E vai Aí, ó Deliz, hein Gostou, né Vou pegar aqui, ó Ai, perdi o combinho ali Colou o 3 Colou o 2 O bicho tão O bicho tá ali Deixa eu fazer aqui Não vai dar certo Cadê o bicho? O bicho tá ali Cadê o bicho? Há um Vej Não O bicho tá ali Cadê o bicho? Um pouquinho no shift, o running guard, olha lá. Talvez ela tá tossindo ali em cima. Show. Eita, agora sentou. Como se eu pegar no breu. Esse aqui não é muito bom ficar. Porque perto do 2, sempre dependendo. Perto do 2 e o 3, tá? Vou destacar ali, olha. Pô, pode perceber que eu vou tirar o 4 pra vocês verem aqui, olha lá. Tô com 11x ainda, tá vendo? Eu só perdi um pouquinho, olha. Ficou a ideia aqui. Se eu acorde o 2, aperto 2, tá vendo? Acorde o 2, rapaz. Eu vou... Sarrafar ele com a nossa... Belizinha. Beleza? Eu vou pegar tudo 3 aqui. Vou usar o Ush de novo e deixa aí. Eu sei que os vídeos estão espalhados, velho. Vem... Cascamento, amigos. Vem... Cascamento, não sejam medrosos. Né? Agora sim, ó. Agora sim, ó. Meu, legal que esse mod vai se adaptando conforme a fraqueza do inimigo. Aí pode vir. Pode vir se quiser aí, né? Ó o Gluzinho, ó. Ó o Gluzinho, ó. Ó, ó. Disparado, ó. Alô. Alô. Tudo bem? Você vem sempre aqui. Você viu? Então você faz miséria, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Meu, o Glu é muito bom, rapaz. Você te dá uma... E também pra matar o Koryp fica muito bom também, viu? Fica lento, né? E aí você... Agnial. Sempre luta aqui, né? Pra destacar o 2, o 3... Tirei o ult de novo, ó. Vamos ver quantos X tá destacado, ó. Ó, tá com 11X também, tá vendo? Tá boa lá. O legal da Venk, gente, ó. Presta atenção ali. 13X, tá vendo ali, ó. 13X da Venkinha. Peta o K, peta isso aqui. Boa ult. Tá vendo? Vem, ó. Venkinha é muito boa. Prime, rapaz. Se eu matar o nosso Koryp vai embora, tá vendo? Se por acaso o Koryp arrancar minhas energias, gente, o que eu faço? Eu vou tapar a Venk, tá vendo? Se o Koryp vem aqui, ó. O que eu faço? Vou tirar o ult pra você vier. Se o Koryp veio, o que eu faço? Eu dou uns toquezinho no shift aqui, ó. E vou sarrafar ele com 3x, tá vendo? Beleza. Só, só na Venk, só. Não tô nem usando a, 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 só na Venk, ó. Pelo vermelho aí da Venk, ó. Pelo vermelho aí da Venk, ó. Essa é a ideia. Vou usar o, usar o, voltar o ult. Vou tirar o, tirei o ult, não sei querer. Por licença, peraí que eu vou tapar com você. Ó, tá vindo a Koryp. Vamos ver se a gente vai matar ele de fácil. Vem cá, a Koryp. Vem cá Collifer, cadê você, cadê você, está ali, está ali, cadê você, Collifer, pode ir embora não, cadê você, está te escondendo, a Collifer está te escondendo, é, foi, é, baba né, simples, direto e rápido, pronto aí, opa, deu 4x aqui ó, eu estou sem bônus, aí o cavatezinho miô, entendeu, foi bom, foi bom o quanto durou, Vamo lá gente, essa é a videozinha, rapaz, dá pra você brincar suave aqui, deram, e o Gloom, rapaz, deixa o jogo muito fácil, e espero que eles nunca mexam nessa habilidade, né, senão a nossa brincadeira, porque a DE, né, quando dá conta, agora você vai ficar muito fácil, ela vai lá e nerfa, né, então, deixa aqui ó, faz suave na nave, meu amigo, tem aqui ó, dá um rolamento com o Rolling Guard, aí vai, falou gente, isso foi coisa do vídeo, essa aqui é a minha videozinha que eu uso aqui, tá, lembra que build, são referências, então você pode mudar aí, fazer o que você quiser, tá, o legal do Warframe é isso, você faz um monte de alteração aí, falou gente, deixa o like no vídeo, mais uma vez, um abraço aí pro nosso amigo Unkai, João Melio, depois confira os conteúdos do nosso amigo Dragon Diff, falou gente, um salve pra todo mundo aí, valeu, e bom final de ano, rapaz, tá chegando no finalzinho do ano aí, eita, tá acabando o ano, hein, mais um ano, hein, eita, rapaz, e uma coisa, gente, eu andei fazendo aqui umas contas, rapaz, eita, eita, meu amigo, eu tava fazendo umas contas aqui no Warframe, acredita, eu tava somando as minhas contas, né, eu tenho três contas no Warframe, uma de seis, ó, eu tenho essa aqui de seis mil e trezentas horas, a outra tá com quanto, seis, setecentas horas quase, a conta mais ser a zero, e a mais ser a dez tá com mil setecentos e oitenta horas, rapaz, tô chegando a quase nove mil horas já, eita, vi isso da desgraça, falou gente, deixa o like aqui no vídeo, e pra quem estiver viajando aí, final do ano aí, até mais, valeu, e é nóis, tchau, deixa o like no vídeo, tchau.